Olá pessoal, antes de dormir eu queria gravar mais um vídeo, estou preocupado com vocês. O que acontece? Está aumentando muito a grande amplitude térmica. O que é isso? Que a temperatura varia muito demais. Então, hoje eu olhei Campinas... Vocês me lembram, no meio dia eu estava sem camisa, agora estou todo acasalhado. Campinas estava com o mínimo de 14, o máximo de 27, tem 13 graus de diferença. O Brasil hoje deu sorte de 14, 26. Também tem 12 graus de diferença. Telezina, Pioí, 21 o mínimo, o máximo de 37. 16 graus de diferença. É muito diferente. O Rio hoje também começou 13, chegou 29, 16 de diferença. Porto Alegre é o campeão hoje de mudança de 13 por 27. 13 é o mínimo, 27 é o máximo. Tem 17 graus de diferença. Mas nós, 22, 36, 14... Tudo isso é muito incomum. Uma das razões pode ser por causa da poluição... Que tem o efeito de estufa quando você não vem o sol nascer, fica muito frio à noite... E durante o dia, o calor não sobe e fica embaixo. Mas nessa situação, não parece muito com o efeito de estufa. Parece mais com o clima de montanha. Mas não importa. Futuramente, provavelmente isso vai ser comum. No mundo inteiro está acontecendo isso. Essa amplitude térmica no Brasil, pelo menos nesse inverno, está muito visível. O tempo ficou maluco. Tem cidades que tem um dia... Tem inverno, verão, chuva e cego ao mesmo tempo. Chuveu ainda, perde a umidade. Muito estranho, a sensação é muito estranha. Em vez de chover e aumentar a umidade, não aumenta. Então, parece um deserto, inverno, verão e chuva ao mesmo tempo. O que a gente pode fazer? A primeira coisa que eu sempre falo é tomar banho quente e frio. Você muda essa chave térmica. Então, toma quente e esfria. Você muda essa agilidade de chaveamento do nosso organismo. Que a gente aquece e esfria. A gente é uma máquina que tem 2 funções. Como se fosse ar condicionado, aquecer e esfriar. Então, quando está frio, a gente aquece. Quando está quente, a gente esfria. Porque a gente é um animal com sangue quente. Temperatura constante. Então, nessa situação, quanto mais você treina esse chaveamento... Mais é fácil de você tolerar esse clima. Não é? O sono também pode ajudar bastante. Então, você precisa treinar o seu organismo... Desligar e ligar mais rápido. Aquecer e esfriar mais rápido. Seja o que for. Então, você vai sofrer menos problemas respiratórios... E resfriado, gripe e as dores. Por causa do clima que a temperatura você não consegue se acostumar. Então, você começa a ter esses problemas. Esse é um exercício que você pode fazer tomando banho. E a alimentação, o que você pode fazer ajuda? Chá de ginseng. Gengibre. Pode ajudar bastante. Você toma chá. Come um pouquinho mais gordura. Principalmente... As crianças normalmente aumentam um pouquinho. A criança tem hormônio de crescimento e é rápido. O mais preocupante é a pessoa idosa, em 60 anos de idade... Que não tem gordura adequada e não consegue fazer essa conversão rápida. Então... Você precisa ao mínimo ter um pouquinho de gordura a mais. Uns 10%. Mais manteiga, mais azeite, mais abacate. É gordura boa. Então, óleo de coco é para aumentar essa conversão mais rápido. A aceleração. E a criança também pode aumentar um pouquinho. E tem aquelas pessoas que falam que eu tenho gordura. Eu não preciso aumentar a gordura. Então, o que você faz? Você toma L-carnitina, 500mg. De manhã, você levanta e já toma. L-carnitina é uma proteína. É um aminoácido. E antes de 30, meia hora antes, você também pode tomar para aquecer. Para queimar mais gordura. Essa... Tomar banho frio, quente frio... Exercícios para tomar banho quente frio... Para chaveamento, alimentação... Gengibre, ginseng... E comer mais gordura. E quem tem gordura pode tomar L-carnitina. E o que mais a gente pode aproveitar? Tem uma respiração que você faz... Eu falava 3, 3, 3... Que você inspira... Segura, 1, 2, 3, solta. Inspira... 1, 2, 3, solta. Só que você continua. Eu quero que você, pelo menos, respira 20, 30 vezes. De manhã você já começa. O que isso faz diferença? Quando você faz essa respiração... Se você respira fundo... Você aumenta o oxigênio no seu organismo. Apenas aumenta o oxigênio no sangue. Quando você faz... Inspira, segura 3 e solta... Você aumenta o oxigênio e ao mesmo tempo aumenta o CO2. Você aumenta a concentração, a pressão do CO2... E ao mesmo tempo o oxigênio no seu sangue. Isso induz... Seus organismos... Fígado, estômago, cabeça... Absorve mais oxigênio. O oxigênio vai mais no tecido. Vai mais no músculo. E assim você sente mais habilidade de aquecer ou esfriar. Tem mais força muscular. Então, isso é muito positivo. O segundo efeito é que ele dilata a artéria. Quando a presença de CO2... Você dilata a artéria. Então, você aumenta a circulação. Fácil de... Isso ajuda também a menopausa. Quando você tem a menopausa e faz essa respiração... Diminui essas flechas de calor. Não é? A terceira situação... Quando você respira, você fica mais calmo, mais relaxado. Não adianta você ficar tremendo, fica mais calmo. E aí você precisa acasalhar também. Sempre leva a agasalhar dentro do carro. E se esfriou, agasalha. Esquentou, tira. Sempre você vai agasalhar menos. Sempre tira um pouquinho mais. Para você, o seu organismo cria o costume de aquecer. Para não se tornar o efeito da estufa, da alface da estufa. Sua roupa não vira estufa para te proteger. E aí você atrofia. Você tem que contar 10% do seu organismo para defender o frio. Para ele se acostumar. Ok? Então, esse é o recado para essa grande amplitude térmica. Pode aplicar a sua saúde. E você pode ajudar outras pessoas a divulgar nesse vídeo. Para melhorar a sua qualidade de vida durante esse tempo. Ok? Obrigado.